Olá meus amigos, aqui quem está falando é Jússia Bar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Zezia E hoje, conforme já falei em outros vídeos, ao peito e daqui para frente vamos aparecer devido a um procedimento odontológico que estamos fazendo Então por isso a utilização desse filtro aqui Vocês ouviram falar já do Lucas Roque que fazia dupla com Gabriel, né? Lucas Roque e Gabriel É, o Lucas Roque agora teve a sua máscara retirada Quando, aproximadamente um ano, nós falamos sobre a situação dele envolvido com assédio a balconistas e lojas da sua cidade Ele negou os fatos e agora a realidade vem à tona Ficou conosco toda a matéria para vocês já já depois Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil Quero rapidamente agradecer você que está conosco, que já é inscrito a esse canal Obrigado, obrigado pela sua inscrição, obrigado mesmo Estão aí rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com a inscrição de você que passou por aqui E não se inscreveu ainda, então se inscreva, faça parte Vem estar conosco, a casa é sua, sinta-se à vontade Nossas redes sociais passando aí, nosso canal me conta a sua história e notícias gospel E também o nosso Instagram, só com aí os links aqui abaixo Pesados, o cantor Lucas Roque Que fazia dupla com Gabriel, né? Lucas Roque e Gabriel Uma das melodias que eles cantavam muito era a face de Cristo, né? Não creio, não creio, num Cristo vencido, cheio de amargura, sem brante de dor, tal, tal Que não é deles, mas eles interpretavam muito bem E há um era atrás praticamente, nós noticemos aqui o fato De que ele estaria mostrando, né? Em seu celular Ele pegava o seu celular Queria comprar um tênis, um sapato em uma loja E a pessoa disse, qual sapato você quer? Ele disse, ah, eu vou mostrar a foto pra você aqui no meu celular Do sapato que eu quero Então ele rodava ali, ó, eu quero esse aqui, ó E no meio daquela rolagem tinha as fotos dele Desprovido de roupas Mostrando lá a sua genitália E mostrava, ah, essa aqui As mulheres olhavam, nossa, o que é isso? E aí, ah, desculpa, foi sem querer Só que esses modos operantes dele Não foi com uma balconista Não foi com uma vendedora de loja Foram com várias na cidade dele E nós denunciamos aqui Ele entrou em contato comigo via o YouTube Através de um comentário Dizendo que não era nada disso Eu lhe desafiei para fazer uma live E ele não deu resposta Apenas deixou seu comentário lá Ou seja, quem cala, consente, né? E quem não deve, não teme E agora, a verdade, ou pelo menos parte dela Veio à tona quando a esposa dele Colocou o fim no casamento Porque o homem não parava de aprontar O homem estava igual o Samuel Mariano, né? Mulherengo à torta e à direita Esposa de Lucas Roque Anuncia fim do casamento Após o novo vacilo do cantor Um novo, né? Porque o cara já está careca de aprontar E veja bem Um ano após vir à tona Várias denúncias de assédio Contra que o cantor Lucas Roque Teria feito, né? O Lucas Roque da dupla com o Gabriel A sua esposa Ruth Alves Anuncia o fim do casamento Segundo as informações Ruth não aguentava mais Viver o drama que viveu durante anos Após idas e vindas E várias polêmicas Desta vez não terá mais volta E nem perdão Para relembrar Isso que nós já falamos pra vocês É há cerca de um ano O cantor Gospel foi denunciado Por várias mulheres Após abordá-las em lojas de roupas E mostrar seu, né? Lá, os Países Baixos lá Vamos ver o que diz mais aqui Na época Lucas Roque estava com 11 meses casado Ele era recém-casado E sua esposa Ruth Alves estava grávida Ela chegou a sair de casa Mas depois retrocedeu E deu mais uma chance Para o marido tarado Nas redes sociais Lucas Roque postava diariamente Fotos com ela E a criança recém-nascida Para manter a boa imagem De homem sério Casado Digno Bom caráter Bom crente Fiel Fervoroso Espiritual Marido de uma mulher só Mas sediando tantas outras Quando pudesse Diante dos fãs Mas a realidade Era bem diferente E nesta terça Ruth Alves publicou Uma nota em seu perfil No Instagram Comunicando o fim Do seu casamento Com Lucas Roque Ela disse Que deu Várias chances E que o cantor Tomou umas atitudes Sabendo que acabaria Com o relacionamento Do casal Olha só A nota que a Ruth Colocou em seu Instagram Em respeito Às pessoas Que acompanharam E torceram Pelo nosso relacionamento Venho contar Que nosso casamento Chegou ao fim Apesar de várias tentativas Chances E recomeço Não temos como Seguir Com uma pessoa Que tem um objetivo Totalmente diferente Do seu Existente Existem várias Motivações Para essa decisão Tivemos Muitos momentos Vividos Nesse ano Que desagradaram Que desgastaram Bastante Nossa relação Conjugal E ao fim Dar uma decisão E ao fim Dar Uma decisão Que ele tomou Sabendo que seria Que acabaria Com o nosso casamento Seguimos Uma caminhada Como pais De Lucas E oferecendo O nosso melhor Para ele Agradeço Imensamente O carinho de todos Escreveu É lá De acordo Com denúncias De várias mulheres O cantor abordava Nós já falamos aqui Mostrando tal Para a mulherada Vamos ver que tem mais aqui Enfim O cantor gospel Exibia De propósito Uma foto íntima No seu celular Gente O camarada É terrível O camarada É terrível Dizer para vocês Que a gente Fica feliz Com esse tipo de ato Não ficamos A destruição De um casamento De uma família Sempre é algo Irreparável Algo triste Muito triste Até porque As consequências disso Quem sofrerão Serão os filhos No caso De um filhinho Ou uma filhinha Não lembro bem Mas enfim São os filhos Que sofrem Com a separação Do casal Então é lamentável É lamentável mesmo Mas também Nada Obriga essa menina A Ruth A ficar do lado De alguém Que não lhe respeita De alguém Que não lhe dá A devida atenção E mexe contra as mulheres Que barbárie é essa Que barda é essa Que esses caras tem Tem a mulher E vão buscar Coisas foras Vão expor Uma coisa Que é muito bonito Isso Está expondo Órgão genital Para as pessoas Lá fora Que falta de vergonha Na cara Que tarado Vagabundo E agora É claro Que a mulher Não aguentou E colocou ele Para correr E agora Meu amigo Vai chorar Mesmo Longe da esposa E vai agora Aprender a dar valor Aquilo que você perdeu E pior ainda Quando ele vê a Ruth Lá do lado Com o seu príncipe encantado Que realmente Seja encantado E não Um tarado Como esse Tal de Lucas aí Por hora Essa informação Lamentamos o fim Do relacionamento O fim do casamento Mas se o Lucas Já estava agindo Dessa forma Era sinal De que a coisa Já estava É Digamos Em decadência Há muito tempo E só oficializou agora E nós vamos ficando Por aqui Vamos ficando Mas lembre-se Se você agir com dignidade Pode não consertar o mundo Mas tenha certeza Na terra Verá um canalha A menos Meu nome é Juscelino Marmoraz E não esqueça Minha voz É a sua voz E você pode contar comigo Eu estou lá no Instagram Para conversar com vocês O link está aqui Na descrição do vídeo Vamos indo Mas voltaremos A qualquer momento Com mais informações Do mundo gospel Para vocês Tchau pessoal Até o próximo vídeo Rumo aos 30 mil inscritos Tchau 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 Tchau